Fala família aí beleza aqui sou eu aqui do Eduardo aqui do canal em quatro e duas rodas e eu tô fazendo esse vídeo aqui já que eu passei uns dias aí sem postar vídeo foi muita correria aí pra mim e hoje eu tô aqui pra mostrar isso aqui ó recebi esse e-mail deixa eu focalizar a câmera aqui recebi o e-mail do youtube aqui né tem aqui youtube creators aqui em quatro e duas rodas motovlog eu vou mudar esse nome aqui do canal vou dar esse nome depois a receber esse e-mail aqui dizendo hoje estamos anunciando alterações do programa de parcerias do youtube ypp na sigla em inglês nossa meta continua sendo manter o ipp disponível o máximo de canais possível mas conhecemos e precisamos de mais medidas de proteção em vigor para preservar a receita dos criadores de conteúdo no ecossistema youtube o que muda no âmbito de novos requisitos de qualificação anunciados hoje o seu canal no youtube em quatro e duas rodas não está mais qualificado para a geração de receita porque não atinge o novo limite de 4 mil horas de tempo de exibição nos últimos 12 meses e mil assinantes ou seja mil inscritos como resultado seu canal perderá o acesso a todas as ferramentas de geração de receita e aos recursos associados ao programa de parcerias do youtube em 20 fevereiro de 2018 a menos que você ultrapasse limite nos próximos 30 dias que é praticamente impossível assim esse e-mail serve para o aviso prévio de 30 dias de que os termos de programa de parcerias do youtube foram revogados um dos principais valores do youtube é permitir que qualquer pessoa ganhe dinheiro com um canal de sucesso esse aí não é o meu caso canal de sucesso continuando os criadores de conteúdo que ainda não atingiram esse novo limite podem continuar se beneficiar na nossa escola de criadores de conteúdo e a nossa central de ajuda de todos os recursos de sites criadores para expandir expandir os canais equipe youtube aqui saiba mais tal tal já li aí o que é o seguinte né agora não tem mais a monetização e devido a isso aí que acontece o seu fim no canal não não vou acabar com o canal até porque eu não vou acabar com o canal porque eu nunca foi ganhar dinheiro com o youtube é eu fazer assim por um hobby eu fui vendo vídeos no youtube e moto filmadores é fazendo lá moto filmagem e o que acontece eu resolvi colocar uma câmera também no capacete assim coloquei um celular celular velho no capacete na queixeira aí fui filmando filmando aí eu disse vou colocar no youtube aí comecei a colocar no youtube nunca tive assim muitos assim muita como é que se fala muito o acesso assim muitas visualizações maior vídeo meu que tem mais acesso é aquele da é o clarão no clarão na noite de recife ela mais ou menos mais ou menos esse nome que eu coloquei clarão no céu é que foi uma subestação que estava pegando fogo lá em olinda e eu vindo voltando pra casa do trabalho e acabei que filmei a o clarão teve muito acesso até hoje tem muitos comentários tem dando dislike dando like diz lá que tem mais lá que diz lá e comentários né todo tipo de comentário tem lá aí fora isso eu de youtube eu nunca vi um real do youtube e eu faço por um hobby eu começou assim eu fazer dicas de mecânica tal é no youtube e começou não fui fazendo aos poucos aí uma uma vez ou outra faça umas dicas de mecânica de moto e carro tem algumas visualizações tem porém não é extraordinariamente suficiente para ter receita mas eu vou continuar fazendo youtube mesmo sem ganhar dinheiro até aqui não ganhei nenhum real com isso nenhum nenhum centavo do youtube e não é por isso não é por causa desse meio que chegou pra mim dizendo isso aí que eu vou parar é que eu vou pegar não vou mais ter canal no youtube eu vou continuar postando um vídeo tal é o mês de janeiro está terminando e aproveitar o mês de janeiro de férias da faculdade pra focar mais no canal só que teve outras coisas pra fazer não só assim do trabalho porque eu trabalho não a minha vida como já falei não ganho nada do youtube eu tenho que trabalhar trabalhador assalariado e que acontece é eu trabalho e tem outras coisas na minha vida particular para resolver assim em casa tem um carro tem moto último final de semana meu aí eu passei empenhado a limpar o tanque da moto e ele entupiu a torneira de passagem do combustível combustível da gasolina e eu tive que limpar o tanque estava muito sujo o tanque ele é ele ainda é original de fábrica nunca foi feito uma limpeza e eu passei o domingo todo focado nisso é o que acontece é que eu faço isso por um hobby para ter um entretenimento para você até por entretenimento meu assim que eu estar aqui produzindo um vídeo tal e quem sabe futuramente é o canal aí ele alavancar e eu ter sucesso mas eu não viso ter sucesso no youtube eu não tenho essa essa ambição de ser youtuber famoso mas enquanto isso eu tô aqui fazendo por um hobby e tô satisfeito cara é uma distração quando eu tenho tempo eu venho aqui edito posto o vídeo pra vocês aí agradeço sempre a vocês aí agora eu tô mostrando meu rosto porque não tenho nada contra ninguém não tenho treta com ninguém e isso aí galera agradeço a vocês aí a compreensão me desculpem não ter postado mais vídeos isso aqui não vai me desmotivar não vou parar de postar vídeo por causa por causa disso aqui eu vou continuar minha câmera nova ela está chegando eu vou até dar uma olhada aqui rapidinho deixa eu dar só uma olhada pronto aqui o rastreamento aqui da minha câmera eu fiz a compra dela eu cheguei aqui pelo código de rastreamento ela deveria ter chegado dia 17 ela não chegou lá consta aqui objeto ainda não chegou a unidade dos correios aqui de pernambuco porque tá uma segunda eu vi uma reportagem uma alta demanda na entrega das mercadorias e até aqui ela não chegou ainda ela deveria ter chegado como já falei dia 17 e foi prorrogado até o dia 31 de janeiro ela tá pra chegar tô aguardando aí ela que ela chegue né é aguardando ela e a outra compra também é que eu ia manter em segredo mas eu vou tá mostrando comprei um filtro de a esportivo a minha moto de a da 150 titã eu comprei esse filtro aqui ele tá chegando também também atrasou ele deveria ter chegado até ontem dia 23 de janeiro mas não chegou mas ele vai chegar e isso aí eu vou mostrar fazer um vídeo exclusivo só pra mostrar a instalação dele na moto aí vou falar tal fazer um teste drive um teste teste ride como falam né com a moto com o filtro original e com filtro esportivo e vou tá dando dicas aí como é que como fazer a manutenção dele tal aí mas enquanto ele não chega tô nessa eu tô aguardando aí então galera isso é o tempo falar pra vocês é eu como eu já falei o canal não vai acabar não vai eu vou continuar faço isso por um óbvio como eu falei e agradeço a vocês aí pela compreensão seja aí vocês estão acompanhando vocês que me seguem aí comentam no vídeo agradeço é pouco é pouco mas pra mim já é muito assim satisfeito quando alguém chega lá comenta que se for uma crítica lá aí eu vou entender de forma construtiva né desde que não não seja é como é que se fala uma palavra de baixo calão como já fui desrespeitado aqui em certos comentários que eu bloqueei eu ia até fazer um vídeo sobre isso mas deixa pra lá um tempo que ele tá perdendo tempo com isso e obrigado aí a vocês mas essa atenção de vocês a água muito obrigado se puder deixa o like muito obrigado galera até o próximo vídeo obrigado valeu fui